Fala pessoal, beleza? Na notícia de hoje, Matheus expõe detalhes sobre Ramon Dino e Renato Cariani. Confira. Ramon Dino? Ramon. O cara que eu conheci pela primeira vez, pessoalmente, semana passada, antes de Campinas. Sério? Aham. E dá pra ver que realmente é um cara de coração puro. Mano, sei lá, mano, parece que ele é da sua família, assim, que você já conhece o cara. Sensacional. Tipo, como pessoa assim, que ele transmitiu pra mim, foi muito bom, mano. Humildão, né, cara? Muito humilde. Na dele, né, cara? Eu acho que é isso. Você acha que o Itinho tá certo? Quando o Itinho fala que ele tem que deixar o cara trabalhar, você não acha que ele virou uma vitrine muito atingida no Brasil? Porque, por exemplo, a gente tem um ditado que fala, né, tá tudo bom pra você até você virar vitrine, porque enquanto você é pedra, tá tudo bem. Você sai tacando nos outros e não fere. Agora, quando você é vitrine e recebe pedrada, é ruim. Você não acha que ele é uma vitrine que tá sendo apedrejada o tempo todo pelos brasileiros, cara? Eu acho que sim, mano. Eu acho que é uma coisa que o brasileiro deveria parar pra pensar, que pode ser que esteja até atrapalhando ele nessas preparações, porque chega ali nas últimas semanas, a gente não quer nem olhar no celular, porque qualquer crítica negativa que a gente lê já afeta a nossa mentalidade. Então, eu acho que tem que deixar ele trabalhar, ele tá mostrando que tá trabalhando. A gente, como fã, vai querer ver o cara no 100%, mas o cara é humano também, entendeu? E eu senti isso na pele, tô sentindo um pouco agora, de tomar cuidado com o que eu absorvo da internet. E imagina o cara que é top 2 Olímpia, tem muito mais relevância, já tá muito mais na frente em relação à mídia, fica todo dia recebendo algum tipo de hate, todo dia ele não pode dar um passo pro lado, que já tem gente olhando, já tem gente comentando. Tudo bem que isso faz parte do sucesso, por isso que... É o ônus do sucesso, né? Por isso que, tipo, é muito importante ter um acompanhamento psicológico, os atletas. Eu acho que essa parte que mais pega nos atletas foi o que eu mais senti, pelo menos. Mas a gente podia ser mais compreensível também. É, cara, ele não pode fazer nada, na verdade, que ele tá sendo julgado o tempo todo, né? Lá com o negócio da esposa dele, com uma brincadeira, já falaram um monte de besteira. Se ele vai numa festa, ele tá numa festa. Se ele vai não sei onde, e sempre estão comparando ele com o Seban, né? É, enquanto o Ramon tá na praia, o Seban tá treinando. Pô, só porque eu falei inglês com o Coleman, mano, o vídeo era sobre mim, mas os comentários eram tudo dando hate no Ramon. Então, tipo, ainda bem que o cara não deve ler, mas... O meu objetivo de ter falado inglês com o Coleman não foi ter atacado o Ramon. Não, mas eu acho que, assim, existe a crítica, tá? E existe a observação. Eu comecei esse podcast aqui fazendo uma observação. porque ele já tá aí, em quatro anos seguidos, já, pros Estados Unidos, sabe? E ele é um atleta que ele treina, come e dorme. Cara, vamos fazer pelo menos uma hora por dia, uma hora a cada três dias aí, segunda, quarta e sexta, uma hora de inglês intensivo. É, eu concordo, é importante. Não, tem que fazer, desculpa. E outra, não tô falando mal dele, eu não vou deixar de gostar dele porque eu tô falando uma coisa, pontuando uma coisa que a gente acha que é necessário. Você entende? Amanhã ou depois a gente quer morar nos Estados Unidos, quer ter uma empresa nos Estados Unidos, quer ser emancipada, Max Titânio e criar a própria empresa, o inglês é importante, cara. Eu me sinto bem seguro sabendo inglês hoje. Eu acho que realmente é bem importante. Consigo entender muitas coisas, entender o que o Coleman falava. Ele participou de alguns podcasts de inglês aí que, tipo, dava pra entender. Ele tem um sotaque bem texano mesmo, que ele puxa um pouquinho, assim, mas dá pra entender muita coisa que se você não tem inglês, você perde, né? Então, eu acho que o pessoal tem que pensar nesse lado, assim, para de comparar um pouquinho. Ah, mas é um monte de Enzo que não sabe o que tá falando. É que, assim, o Renato Cariano falou um dia no podcast, assim, lá atrás, lá atrás, é importante para o Ramondino que ele fale inglês. É importante que ele fale inglês. E aí, foi a porta de entrada para o inferno. Por quê? Porque saiu muito satanás de lá, começando a falar, ah, não fale inglês, não fale inglês. Ah, eu quero agora não fale inglês. Eles pegaram uma informação, descontextualizaram, e agora a gente tem o cara para o resto da vida. É capaz de ele estar falando inglês e a galera estar falando, nossa, ele falou errado. Você tá entendendo? E é capaz do cara também não querer nem mais aprender de tanto que o pessoal tá criticando, mano. Exatamente. Ao invés de, tipo, motivar o cara a aprender, o pessoal, tipo, diminui ele. Isso é... Eu não gosto de ler essas coisas no Instagram também. É, não lê, cara. Não lê, porque, assim, é... Cara, o Serumundo é uma esponja. Nós somos esponja. Por mais que a gente tenha a cabeça equilibrada, o mindset que a galera fala hoje, não é que você seja uma pessoa ponderada. Às vezes ler vai te fazer mal. É, pior que... Não pelo comentário, mas pela maldade das pessoas, entende? Que as pessoas são más, cara. Sabe? A Bíblia fala que o mundo é esmaligno, cara. Mas Deus é bom. Né? Então, o Ramondino, ele é um menino sensacional. Sensacional. E ele é impressionante pessoalmente, o físico dele, viu? É, não. Ele é absurdo. Nunca tinha visto pessoalmente, eu cumprimentei. E ele tava na minha frente treinando com o Horst, assim, mano. De braço, mano. Desse tamanho, assim. Até fui medir, assim. Falei, caralho, mano. Tipo, que bizarrice é essa, velho. E você dá calistenia também, sonho. Dá calistenia. Dá calistenia, é. Próximo, Kiko. O Ramondino vai todo o nosso pensamento positivo pra ele também. Mas... As questões psicológicas. Mas graças a Deus, Rodolfo, meus fãs, a galera que tá me acompanhando, tá bem positivo nos meus canais, viu? Ah, glória a Deus, cara. Comentários. Glória a Deus. Então, agradecer todo mundo aí que tá comentando, tá acompanhando e tá mandando mensagem positiva. Meu, ajuda demais mesmo, viu? Vocês, tipo, fortalecem muito fazendo isso. Que legal, né, cara? É igual a galera que me segue também, cara. Eu tenho 50 mil pessoas que me seguem e eu olho pros meus números e falo, cara, eu tenho 50 mil pessoas que seguem. E eu transito só em três eixos, que é a minha vida cristã, a minha vida política e a minha vida do podcast, que é a minha vida familiar e que tá aqui no meu trabalho. E tem 50 mil pessoas que todo dia me mandam direct, que eu levo o meu devoção. É incrível, cara. São pessoas que tão ali que vão ver o nosso trabalho. Isso é bom, né? É verdade. Bom, o Renato Cariani, a gente já deu uns spoilers aqui de que ele realmente quis te contratar, né? Ele... O que eu posso dizer dele? Eu não sou muito próximo dele. Sim. Mas é um cara que, por exemplo, nas últimas duas semanas, ele me chamou pra ir lá no CT pra conhecer o CT e tal, falou que eu podia gravar tudo e hoje o CT, ele falou pra eu me sentir em casa. O dia que eu precisar treinar lá, é só ir, não preciso avisar ninguém. Já fez o reconhecimento facial lá pra eu poder entrar no CT dele. Então, pelo que eu vi, entendi, é um cara muito parceiro também, né? Com quem tá junto com ele. É um cara bem leal também, tanto que ele levou muitas pessoas junto com ele, né? Na época que teve aquela movimentação toda. E é um cara muito inteligente que eu respeito muito. Respeito muito o Renato. E ele falou diretamente comigo, ele tem meu número, ele me ligou pra conversar, tipo, sobre as propostas. Me deu muitas dicas do que eu teria que pensar antes de decidir qualquer coisa. Foi ele que... Tipo, eu já tinha isso comigo, mas ele reforçou ainda mais essa questão de demonstrar lealdade. Por que que pareça? Tipo, o mesmo cara que me chamou, também foi o cara que falou que eu tenho que demonstrar lealdade sempre com as pessoas que estavam lá comigo desde o início. Entendeu? Então, não é um cara que tava na maldade. tchau.